Música Existem diversos tipos de superstição Volta, cortou Gabriel, superstição, entrada 2 Lente 50 Ação Existem diversos tipos de superstição Uma delas é abrir o guarda-chuva em um ambiente fechado Vamos, outra, cortou Música Uma vez um professor meu na faculdade de cinema, o Claudio E a primeira aula que ele deu, ele escreveu na lousa assim O cinema é um campo de batalha É meio que isso, a câmera é muito poderosa Eu sou uma pessoa muito supersticiosa, mas eu odeio as minhas superstições Odeio ter os toques que eu tenho Odeio ter os medos existenciais que eu tenho Por mim, eu realmente apagaria eles da minha vida O que aconteceu aqui, o dia do Marcelo Gandhi Ele chegou, fez todo aquele ritual E aí eu fui lá, pá Peguei o cavalo e a morte Música Música É uma entidade muito cultuada no México Tão importante quanto Jesus Cristo Pode pegar? Não Ah, é bom saber É bom saber Não, você pegou Vixe Agora você está morto Puxa minha cabeça naquela hora Falei, fodeu Eu não gostaria de... Eu não gostaria que a vida fosse assim Só que ao mesmo tempo eu fico com medo Fico inseguro Falo, puta, vai acontecer uma coisa comigo agora por causa disso É engraçado que eu peguei o cavalo e a morte E aí a imagem, a figura do cavalo Ficou muito comigo Me deu uma vontade de trazer um cavalo pra cá Sem saber o que isso poderia vir a ser Eu não quero fazer um filme muito sensorial Muito David Lynch Eu quero trazer ele um pouco mais Eu quero tentar pôr um pouco mais o pé no chão Que é tudo que a superstição tem Tá meio confuso porque tá tudo confuso Tô chegando agora, tô olhando Isso aqui é muito bom Mas eu preciso tirar isso logo daqui Ele tá me trazendo muita coisa, assim Não positivamente Ele tá me... Tá abaixando um pouco o meu teto Aqui tem uma concretude E além de ser lindo Ele me comunicou de outra forma Aqui também me comunicou Porque tá me coagindo, né? Tá me reprimindo de alguma forma É que aqui me encantou um pouco, assim Eu vi uma... E não sei te dizer muito bem Em que instância, em que lugar, assim Cara, eu sei que eu preciso pintar o estúdio Eu sei que eu preciso de um cavalo Eu sei que eu preciso disso e disso E aí eu vou me virar com isso que eu tenho, assim Mas ainda tá confuso Eu preciso organizar, eu preciso escrever Eu não escrevi ainda, tá muito na cabeça, assim Milhares de coisas Meu personagem tá fazendo um filme Ele tá fazendo um vídeo institucional Sobre superstição Pra uma empresa Quando você tá entrando em quadro Você viu seu texto De forma demorada Exasmada pra câmera mesmo Quando você terminar o texto Você abre o guarda-chuva Ele convida um ator Nesse vídeo de superstição Esse ator tem que abrir o guarda-chuva Só que esse cara Tem essas... Ele é supersticioso Ele não gosta de fazer isso Ele tem medo Ele não faz isso por N motivos E é nesse momento Quando ele vai filmar Quando ele tem que fazer essa cena Você sente que ele tá meio seguro Que ele abre o guarda-chuva O personagem entra dentro dessa superstição Uma das câmeras Que é a minha câmera no caso Capta outra coisa Capta ele dentro desse universo onírico Que é esse que a gente tá aqui parecido E a gente assiste o que tá acontecendo Com esse ator Pela câmera Ou seja A gente cria uma... Uma metalinguagem aí também A gente cria uma narrativa Através da câmera As minhas primeiras sensações aqui As minhas primeiras vontades De filmar algo aqui dentro Partiu do mesmo plano Do desenhista Que eu sempre esqueço o nome dele O Luciano O Panachon Que era num plano muito sensorial Então as coisas que me bateram Eu queria ter um cavalo Uma figura alada Uma figura imponente Em cima desse cavalo Isso era uma coisa que me veio à cabeça Puta, eu preciso disso Mas eu vou filmar um ambiente fechado Como é que eu vou dar ritmo Como é que eu vou dar corte Puta, um traveling vai ajudar Máquina de fumaça Ela expande o ambiente onde eu tô Então isso vai me ajudar Eu tenho essa estrutura Que me limita Como é que eu posso abrir a minha cabeça Como é que eu posso expandir a minha... A minha criatividade aqui dentro Nossa, eu tô exausto Tô exausto Tô exausto porque Foram dois dias muito intensos Gabriel, deixa eu ver o seu ensaio Sai um pouco Sai de baixo E vem caminhando Eu tenho uma pira na cabeça Que de alguma forma Eu tento trabalhar ela artisticamente Mas nunca consegui experimentar Como eu experimentei aqui Que é Como você deseja ser filmado Como você deseja ser visto No seu dia a dia Baseado em diversas crenças Baseado em diversas referências A gente cria o nosso personagem No trabalho com o Gabriel Eu fui assim Chegando numa Numa lógica Que ele entendeu Ele entrou na minha Que era a gente usar As nossas questões pessoais E enfiá-las no filme de fato Quando ele traz Pô, foi estagiário do Fernando Meirelles Mais uma vez Passando a linha o que? Foi estagiário uma vez Do Meirelles E acha que é alguma coisa Vai se fuder Eu te respeito Você que tinha que me respeitar Independente se fui uma ou duas Mas assim Isso tá atrelado à minha história De alguma forma Essa é a minha trajetória de vida Pra criar o meu personagem Tem um amigo meu Michel Uma vez a gente foi Na estreia do filme Aí tava eu Tava o Gabriel Tava um monte de gente Assim ó Cara Tava todos assim Com um tênizinho Meio normal Uma calça jeans Cabiseta, barbinha Óculos Cara Vocês são todos iguais E de fato A gente vive A mesma Como fala A gente tem meio que a mesma vida Mas a gente usa Um monte de artifício Pra criar um personagem Eu sempre tive uma vontade Eu sempre tive uma vontade De me filmar dirigindo Pastor Não é o Mickey Mas criar um personagem Que aqui eu pude experimentar Esse lugar De ser esse cara Que Porra vai se fuder Caralho mano Sabe Esse ator Esse diretor pitizento Porra Como é que você abre o guarda-chuva Na frente do seu rosto Não é uma proposta Não Não tem proposta nenhuma É mais simples Pelo amor de Deus Você só vai andar na marca Até aí E dizer seu texto Me deu uma vontade De experimentar isso aqui Assim Foi E usar um pouco Tirar sal Da minha própria história Da minha própria vida Assim Acho que Foi muito curador Cadê meu óculos? Aqui Ah tá Não Porque Oi Eu acho que eu entendi Eu entendi a lógica Do Através Assim Eu entendi o lugar Do Através E da mesma maneira Que eu gosto de encontrar No pulo do gato Uma personalidade De alguém Que se revela Não exatamente Como ela demonstra ser O Através Pode encontrar isso No processo artístico De cada um Olha isso aqui Do Victor É a mesma coisa Do Gustavo Do Léo Do Beltrano Do Ciclano E o que que é isso? É a essência da gente Acho que talvez É o que vai Demonstrar pra gente Que a gente É a mesma coisa Assim Tudo igual Gabriel Gabriel Caralho Ele desmaiou Gabriel Gabriel Acorda velho Gente Trae uma água aí Não Rindo não dá Velho Você tá rindo Não tô rindo Tá rindo Eu não tava rindo Tava Ó Você tem cara de riso Mas eu Se eu sou feliz A culpa não é minha Vamos lá Vai som Ok?